ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo fresquinho para vocês aqui no canal. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Desde já eu peço a vocês que deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam em nosso canal, porque à medida que o canal vai crescendo, quem ganha são vocês, tá? Sempre com mais conteúdo, sempre com mais vídeos para você, tentando levar para você uma direção, um caminho a ser seguido, ok? Bom, quero lembrar vocês de uma promoção que nós estamos fazendo, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, tá? A resposta é dada no mesmo dia, através de áudio pelo WhatsApp e mandamos fotos também. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente também na área amorosa, tá? Que é a área que realmente dói, né gente? E também estamos com uma promoção para o final de ano, aonde serão feitos um trabalho para abertura de caminhos no amor e para abertura de caminhos financeiros, para participar a valor R$50,00, tá? Chama no WhatsApp, vagas limitadas, realmente está acabando as vagas, então não perca tempo. O horário de atendimento é de segunda a sábado de 9h19, tá gente? Então, recado dado, o nosso tema de hoje é Ele ou ela vai te procurar até o final do ano, pessoal? Opção número 1, São Pedro. Opção número 2, Santo Expedito. Para quem já foi casado, quem morou junto, quem está junto... Não, é... Quem está junto não faz nem sentido, né? É para quem está separado, né? Para quem já morou junto com essa pessoa, já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar até o final do ano. Opção 3, São Lázaro. Opção 4, Nossa Senhora das Graças. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo e sumiu? Ou é alguém que você conhece e quer saber se ela vai te procurar, entendeu? Se essa pessoa vai realmente permitir vivenciar alguma coisa com você. Se ela vai te procurar, já que vocês têm uma afinidade, tá bom? Simples assim. Escolha a opção que você mais se encantar aí. A sua intuição vai te encaminhar para escolher uma opção aonde vai ter a ver com você, isso eu te garanto. Canal Enigma do Oriente. Vamos dar início à nossa tiragem do dia de hoje. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção número 1, São Pedro. Vamos ver a opção número 1 de São Pedro. Se essa pessoa vai te procurar até o final do ano. Vamos ver, pessoal. Traz a sua energia para cá. Mentaliza aí, por favor. Pensa na pessoa, tá? Pensa mesmo, coloca a sua vibração nessa pessoa para que possamos descobrir se ela vai te procurar até o final do ano. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos ver para quem escolheu a opção número 1 de São Pedro se essa pessoa vai te procurar até o final do ano. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, assista o outro montinho, tá? Vamos ver se esse ser humano que você pensou vai te procurar até o final do ano. Bom, pessoal. Para você que escolheu aqui a opção número 1 de São Pedro, se essa pessoa vai te procurar até o final do ano. Dois de espadas. Dois de espadas fala para a gente o quê? Essa pessoa, ela vai ter que fazer uma escolha, tá? Para poder realmente te procurar. Para ela poder seguir um outro caminho. Ela tem que fazer uma escolha. A escolha não necessariamente significa que é a escolha entre você e uma outra pessoa. Pode ser entre você e qualquer outra situação, tá, gente? Mas sim, essa pessoa hoje, ela vai buscar um equilíbrio, tá? Para poder abrir o caminho, para abrir o caminho dela em relação a você. Essa pessoa aqui tem sentimentos por você. É uma pessoa que gosta de você. E o medo de fazer, o medo que ela vai ter, ou já está tendo de te perder, vai fazer com que ela sim te procure. Por que eu vejo isso? Essa pessoa tem sentimentos, não conseguiu te esquecer, tem que fazer uma escolha entre você e qualquer outra situação. Pode ser uma pessoa, um trabalho, qualquer outra coisa. Mas essa escolha vai ser feita. Na carta da força aqui, fala que essa pessoa vai fazer essa escolha, vai usar a inteligência, por quê? Além da paixão, do desejo que ela tem por você, tem muito tesão. e hoje, isso que ela sente já é o suficiente para trazer para essa pessoa uma convicção, para ela poder tomar coragem para agir. Então, o momento que está se chegando aí é o momento que favorece as conquistas amorosas. Essa pessoa está entrando num momento onde ela vai querer arriscar sim, vem atrás de você com uma vontade de te reconquistar. a carta 7 de ouros fala para a gente o quê? Que essa pessoa aqui, ela vai trabalhar, vai se dedicar para superar algum tipo de obstáculo que possa ter ocorrido entre vocês, aonde ela está tomando coragem para eliminar as dúvidas que ela possa ter entre essa situação, deixar as mágoas para trás para poder ter uma reconciliação. Ou seja, essa pessoa está entrando num período onde ela vai se decidir através de uma escolha que ela vai fazer, movida pela paixão, pela atração, pelo desejo que ela tem por você e vai sim te procurar sim. Até o final do ano você vai ter sinais dessa pessoa querendo falar com você ou realmente ela vai te procurar direto ou vai te mandar mensagem, alguma coisa ela vai fazer para poder reatar, para poder ter uma reconciliação com você. a carta da papisa, da sacerdotisa fala o que para a gente? Vem um período de estabilidade entre você e essa pessoa. Vem estabilidade. Por quê? Porque essa pessoa vai usar a sabedoria, vai usar a sabedoria, vai demonstrar o sentimento profundo que ela tem por você porque esse ser humano aqui não te esqueceu. Ela tem dificuldade de demonstrar sentimentos, tem dificuldade de falar de amor, porém, sente. e esse sentimento que ela tem é verdadeiro. É uma pessoa que te admira muito, é uma pessoa que está passando por um período de reflexão e essa reflexão que vai fazer ela tomar uma decisão. Por quê? Hoje, essa pessoa entende que ela tem que trazer uma mudança para a vida dela e apesar de vocês estarem afastados um do outro, essa pessoa vai voltar demonstrar alguma coisa por você, ela vai voltar nos seus caminhos para algumas pessoas através de amizade, para outras pessoas demonstrando o sentimento de amizade, aonde ela vai chegar te dando carinho e atenção para poder renovar aquele sentimento adormecido que existe entre vocês. Aqui, gente, você, essa pessoa para algumas pessoas tem o relacionamento de outras vidas envolvido aqui. Por isso que vocês não conseguem se desligar totalmente. Pessoas que escolheram esse montinho, vocês tentam se afastar desse ser humano ou esquecer essa pessoa, mas o desejo de ver, de saber, de ter notícias é maior. Então, realmente, vocês não conseguem ficar longe. Nem você, nem essa pessoa. Por isso que essa pessoa aqui, ela vai te procurar sim, querendo ter com você uma conversa. Vem um período aí onde vai haver uma conversa franca em relação a vocês aí para poder trazer uma harmonia e buscar o equilíbrio. essa pessoa aqui é certo essa pessoa te procurar. Para muitos de vocês já está demorando bastante tempo, para outros nem tanto, porém, haverá essa procura sim até o final do ano. Claro, gente, para a maioria das energias. Não vai acontecer para todo mundo porque são milhares de pessoas assistindo esse vídeo. Mas eu peço até a vocês. Muita gente aí vai ter procura, então você volta no canal e fala. ative o seu lado positivo para que chegue até você a graça que você tanto deseja. A carta Rainha de Copas fala que essa pessoa tem sentimentos por você, tá? A pessoa vem te dando atenção, querendo te proteger e se dedicar a você. Querendo um novo momento para tentar te amar, para tentar recompensar o tempo perdido que vocês tiveram. Aqui, para a maioria de vocês, vocês vão vivenciar um sentimento compartilhado com esse ser humano aí, tá? Vem melhoras aí, vem um momento onde vocês vão reativar aí aquele momento gostoso que vocês já tiveram. Oito de Ouros. Oito de Ouros fala que haverá um recomeço, o recomeço total vai demorar um pouquinho, mas essa pessoa te procura agora sim e vocês vão etapa por etapa para poder colher realmente um caminho gostoso, um caminho de uma reconciliação bem feita. Nada por impulso. Então, você que nesse momento tem gente que infelizmente nesse momento está ai, não sei, duvido e tal. Realmente, com essa cabeça aí você não vai conseguir nada mesmo. Se você está dessa maneira agora não é para você satiragem, porque o seu lado negativo é mais forte na sua mente. Agora, para você que realmente tem amor no coração e essa mensagem chegou no seu coração, peça a Deus aí nesse momento aí com fé que Deus está te ouvindo. Deus utiliza a energia da espiritualidade, a energia dos guias para levar essa mensagem até você. E eu, humildemente, eu só peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. São Pedro, para quem não sabe, São Pedro corresponde aqui para a gente como o Pai Xangô também, né? Deixe o seu nome, deixe o nome das pessoas que você ama, que você gosta, que realmente você possa ter um novo ciclo na sua vida e eu acredito. Eu acredito na sua capacidade de verdade, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de oração, que São Pedro abençoe a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Por um acaso, se não combinou com a sua energia, adapte a sua situação, assista um outro montinho ou participe da nossa promoção de Eu Respondo Cinco Perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, tá pessoal? E na tela também. Participe da nossa promoção de Cinco Perguntas, tá gente? Vale a pena, com a sua energia. Resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio e mandamos fotos também da tiragem, tá bom? E participe da promoção do final de ano, Cinco... É... Final de ano. Trabalho coletivo para o amor, trabalho coletivo para a abertura de caminhos financeiros. Cinquenta reais, vagas limitadas. Falei o valor, entrou muita gente, então não perca tempo, hein? Essa semana aí é a última vaga, as últimas vagas vão ser preenchidas essa semana, tá bom? Canal Enigma do Oriente, mais detalhes no WhatsApp. Bom, a próxima agora, o número dois, para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Para quem já morou com essa pessoa ou já foi casado ou casada. Santo Expedito, esse santo maravilhoso. Vamos ver a energia do santo Expedito. Se essa pessoa vai te procurar... Minha luz apagou aqui, vamos acender. Se essa pessoa vai te procurar... Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar até o final do ano e vamos ver se demora... Não, até o final do ano. Será que essa pessoa vai te procurar até o final do ano? Mentaliza a pessoa para você que já teve relacionamento com essa pessoa aí. Canal Enigma do Oriente, traz a energia desse ser humano para cá. Vamos ver se essa pessoinha vai te procurar até o final do ano. Ontem recebemos áudios de umas pessoas aí que, graças a Deus, tá fluindo, né? Fizemos um trabalho aí, abertura de caminho para duas pessoinhas e as coisas estão dando certo, graças a Deus. RRF, não posso falar o nome, né? Parabéns aí pela sua conquista. RF de Rondônia. Parabéns, hein? Recebi seu áudio aí, parabéns. Seis, sete, e agora a oitava cartinha. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer também a... Qual o nome, gente? Eita, Lilê. É muita gente. Cíntia, Cíntia, lá do Paraná, mandou esse baralho. Gratidão, Cíntia. Gratidão. Mandou esse presente para o cigano. Muito obrigado. Pessoal do número 2 de Santo Expedito, vamos ver se essa pessoa vai te procurar até o final do ano. Começamos com a carta Cavaleira de Espada. A Cavaleira de Espada fala o seguinte, essa pessoa vai se comunicar assim com você, vai vir uma movimentação, essa pessoa é uma pessoa que ela sente ciúmes de você, essa pessoa até te vigia. E sim, haverá essa procura até o final do ano, vem uma mensagem aí, tenha paciência, acalme-se o seu coração, acalme-se. Vai chegar essa mensagem, carta Rainha de Espadas fala para a gente o quê? Essa pessoa, ela demonstra um pouco de frieza, mas essa pessoa aí está fazendo um jogo com você. Aqui, gente, essa pessoa quer um sentido novo na vida dela e vocês têm uma conexão de pensamentos muito, muito verdadeira, tá, gente? Essa pessoa está passando por um momento de muita clareza, de certezas, essa pessoa sabe o que ela quer e quando ela pensa no que ela quer, vem vocêzinho na cabeça dela. Quando essa pessoa pensa em seguir a vida, uma vida boa, vem você. e isso traz uma clareza para ela que traz uma confiança. Essa pessoa pode ser mais velha que você. Na idade ou no pensamento, essa pessoa hoje, ela está desejando muito ter uma conversa com você. Carta Pagem de Ouro, o que é que é... Desculpa, Pagem de Espadas. Pagem de Espadas fala para a gente o quê? Essa pessoa, ela quer te mandar notícia, ela quer levar a mensagem para você, tá? Está acontecendo algum tipo de problema inesperado com essa pessoa? Essa pessoa hoje, ela pensa muito em te valorizar e esse problema que está passando com ela, que ela está passando, está fazendo ela refletir a vida dela. E no momento de reflexão que ela vem tendo, ela vem pensando muito em você, na sua honestidade, na oportunidade que vocês têm para ficar juntos, tá? E no valor que ela deveria ter te dado, ela não te deu e agora ela pretende, sim, te dar esse valor ainda. seis de paus. Fala que essa pessoa aqui, gente, fala que essa pessoa e você vão ter vitórias juntos, vão ter desejos compartilhados. Vem sucesso para vocês, vem uma fase de amor retribuído, ou seja, gente, aqui haverá realmente uma notícia favorável de um amor retribuído que você ainda vai ter com essa pessoa, tá? Vem momentos aí que você, ser humano, vão estar juntos novamente e até o final do ano muitos de vocês vão ter, sim, uma resposta, vão ter uma procura dessa pessoa, vai ter uma aproximação. Página de copas, página de copas fala que essa pessoa vai demonstrar sentimentos para você. É outra carta que fala de notícias, de mensagens, vai ter um momento que essa pessoa vai se aproximar de você e vai querer renovar a vida dela ao seu lado. Vem notícias fresquinhas para você em relação a essa pessoa aí, gente. Essa pessoa vai trazer mensagem para você, vai trazer notícias. Quatro de copas fala que essa pessoa é uma pessoa que ela vai aproveitar a oportunidade que vier para poder estar ao seu lado. É uma pessoa que eu vejo ela realmente aproveitando a oportunidade. Ela não vai deixar passar para não se arrepender depois e chorar pelo leite derramado. Vem um momento aí de aproximação, vem um momento que essa pessoa ela vai querer trazer essa mudança para a vida dela. Por quê? Essa pessoa necessita dessa mudança. Ela necessita e ela vai se aventurar nessa história com você. Cinco de paus fala que essa pessoa longe de você vem remando a vida de forma errada e essa pessoa hoje ela não quer mais barreira na vida dela. Por isso que ela entende que vale a pena lutar por você e isso ela vai fazer. Pagem de paus. Pagem de paus fala que essa pessoa aqui vai trazer notícias e mensagens para você movida pelo desejo vem uma comunicação inesperada que vai te surpreender demonstrando desejo por você demonstrando realmente com uma oportunidade onde você vai ficar feliz ao lado dessa pessoa aí. Vem um convite essa pessoa vai te procurar e vai te fazer um convite para vocês terem algum tipo de momento juntos aí. Você não acredita, né? Mas pode ter certeza. A energia da mesa é do Santo Expedito, tá? A energia dessa opção é do Santo Expedito. Para o Santo Expedito nada é impossível. Deixe o seu nome coloque o nome da pessoa que você gosta coloque os seus pedidos com fé, gente. Com fé. A fé faz cada coisa que você não tem ideia, tá bom? Canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Lembrando a vocês não combinou com a sua energia porque é uma energia para várias pessoas participe da promoção das 5 perguntinhas o WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeos pelo WhatsApp. Resposta é dada no mesmo dia tá das 9 horas 19 Participe da promoção do final de ano trabalho para abertura de caminhos no amor abertura de caminhos financeiro valor 50 reais para as primeiras pessoas que participarem Viva São Lázaro opção 3, gente São Lázaro para quem nunca teve nada com essa pessoa alguém que você conhece ou alguém que você está conhecendo e essa pessoa deu uma afastadinha e você quer saber se ela vai te procurar vamos ver se ela vai te procurar vamos ver, gente se vocês vão ter alguma coisa eu estou curioso eu estou curioso e você? Viva Santo Expedito desculpa Viva São Lázaro Ai, gente chega final de ano correria deixa a gente meio duro vamos ver Viva São Lázaro opção 3 se essa pessoa vai te procurar até o final do ano lembrando que é para quem nunca teve nada sério tá, gente é alguém que você está conhecendo alguém que você conhece até alguém que você já ficou mas nada sério será que essa pessoa vai te procurar até o final do ano? Bom para você que escolheu a opção 3 do nosso poderoso São Lázaro a primeira carta é a carta da justiça a carta da justiça fala de um equilíbrio fala que essa pessoa está racional está realmente a ponto de tomar uma decisão tá para ela poder se movimentar pela carta 9 de copas que fala que o melhor para vocês ainda está por vir essa pessoa vai tomar uma decisão em relação a você e vai te propor algum tipo de encontro aí, tá encontro íntimo também porque essa pessoa tem muito desejo é uma pessoa que ela vive planejando ter uma satisfação amorosa com você ela deseja muito você só que para algumas pessoas ela não fala aquela pessoa que só deseja e não fala mas a carta 9 de copas fala que vem um momento de celebração entre vocês aí aonde a paixão vai estar lá em cima vem uma felicidade com essa pessoa tá gente ou seja haverá uma procura porque essa pessoa tem um desejo forte na carta do diabo é uma carta que fala que haverá procura fala de desejo muito forte fala de apego né e fala de uma paixão uma paixão que vai passar para uma transformação aonde haverá uma reconstrução aí entre vocês aonde essa pessoa aí vai demonstrar algum tipo de sentimentos a carta de copas fala início de relacionamento fala de início gente vem prosperidade vem celebração vem início de relacionamento aí gente vem uma nova etapa até o final do ano você e essa pessoa vão ter contatos aí tá pode esperar dois de paus fala de paixão fala de momentos aí que vocês vão ter com essa pessoa fala que essa pessoa tem um pouco de dúvida mas ela vai tomar uma decisão que vai beneficiar você após uma conversa você vai ter uma vitória essa pessoa vai tomar atitude demonstrando desejo demonstrando vontade de estar com você e o envolvimento ou seja resumindo haverá uma procura nessa procura você vai ficar bem feliz porque vai ser uma procura onde essa pessoa vai demonstrar o que ela quer com você o que ela deseja e isso vai deixar você de bem com a vida porque é uma energia que muitos de vocês estavam esperando que essa pessoa tivesse que ela demonstrasse e isso vai fazer total diferença pra vocês tá essa pessoa aqui ela vai sim se movimentar não vai ficar nessa paradez e logo logo essa amizade vai pra outro nível né gente aqui logo haverá um relacionamento entre vocês aí seja ele qual for tá não é não vai botar coisa na minha boca não ah o Igor falou que eu vou casar não relacionamento daí em diante vai depender de você coloque o seu nome para a corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta das pessoas que você tem afinidade que São Lázaro abençoe você abençoe a sua vida abençoe a vida de todas as pessoas que aqui estão quero lembrar vocês da nossa promoção de cinco perguntinhas tá a resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal temos uma promoção de final de ano aonde eu vou fazer um trabalho para a área do amor e também para a área financeira vagas limitadas participe que ainda dá tempo tá pessoal o whatsapp está aí é só você chamar tem um grupo ativo aí para o grupo do trabalho vai ser feito na última semana do ano tá e os trabalhos do canal Enigma do Oriente o pessoal diz que funciona ai ai né Tatiana né Bianca né Felipe o pessoal fala que funciona vamos lá pessoal o canal Enigma do Oriente opção 4 vamos ver aqui na opção 4 se essa pessoa vai te procurar até o final do ano vamos ver mentaliza a pessoa por favor traz a energia da pessoa para cá lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram um relacionamento sério é alguém que você está conhecendo alguém que você conhece alguém que você é afim né e você quer saber se essa pessoa vai te procurar mentaliza se ela vai te procurar até o final do ano canal Enigma do Oriente pessoal será que ela vai te procurar até o final do ano essa pessoa vamos ver pessoal se essa pessoa vai te procurar até o final do ano bom para você que escolheu aqui a opção número 3 a opção número 3 é da nossa desculpa opção número 4 da nossa senhora das graças se essa pessoa vai te procurar até o final do ano bom essa amizade aqui gente vai ter carinho e atenção vai ter momentos aí gostosos tá após uma conversa se a pessoa já tem um sentimento por você tem uma admiração tem um querer tem uma vontade de estar juntos aí se a pessoa tem sim intenção de ter alguma coisa com você tá sete de ouros fala que essa pessoa aí ela não perdeu a esperança ela vai se dedicar para poder ter sim algum tipo de relacionamento com você e eliminando as dúvidas essa pessoa vai querer sim tá ter um envolvimento pode ser sexual pode ser de relacionamento hoje ela tem um tesão incrível por você tem muito desejo e vai te convidar para fazer uma viagem ou vai vai viajar para te ver os pensamentos dela estão em você ela entende que é a hora de sentar e conversar para poder ter algum tipo de sucesso com você ter uma oportunidade de crescer ao seu lado ou uma oportunidade de crescer os sentimentos entre vocês aí independente disso o legal é que essa pessoa tem desejos tem vontade de estar com você e isso é uma parada muito séria isso aí é uma coisa que faz com que a gente se sinta valorizado ou valorizada né esse momento virá para vocês a carta 9 de copas fala que realmente o melhor para vocês ainda está por vir ou seja vai vir momentos gostosos para vocês desse mato vai sair cachorro gente tenha paciência até o final do ano essa pessoa vai sim vai sim te procurar tá use a sua sabedoria para que vocês possam ter momentos legais com essa pessoa e daí adiante possa realmente virar até um relacionamento tudo parece estar parado parece que essa pessoa não se mexe mas não é não a pessoa está te analisando porque é uma pessoa que ela não dá um passo quando ela está insegura ela só dá o passo quando ela sabe o que ela quer é uma pessoa que pensa muito antes de fazer a carta rei de ouros fala que vai vir estabilidade para vocês aí vem uma mensagem positiva que vai trazer para você uma harmonia e bons momentos ao lado dessa pessoa e gente essa pessoa está te querendo ela só não quer demonstrar muito que tem sentimentos por você já que vem te observando para algumas pessoas pode ser pode ser uma pessoa mais velha que você na idade ou até no pensamento tá mas essa pessoa aqui vai usar sabedoria não vai deixar esse momento passar porque essa pessoa está muito afim de você entendeu ela quando te olha ela já fica imaginando várias coisinhas ela tem uma certa dificuldade de demonstrar sim o que quer né porém é momentâneo isso aí eu te garanto as cartas não mentem ainda mais para mim né eu vejo essa pessoa aqui tendo tendo realmente momentos gostosos com você o seu final de ano início de ano vai ser um ano muito bom para quem escolheu essa opção aqui vai ser um ano onde você vai se reencontrar a sorte está chegando nos seus caminhos para fazer a diferença tá então desde já agradeça o ano que você teve agradeça o ano que está se iniciando tá vai ser um ano onde você vai começar a colher realmente as coisas boas que tem para você na sua vida aí chegou a sua hora tá bom esse ser humano incrível aqui vai te procurar sim vai querer envolvimento e isso vai deixar você realmente feliz não vai ficar só na amizade aqui não tá aqui está chegando uma nova etapa para a sua vida uma etapa que vai mexer com a sua vai abalar a sua estrutura aí tá bom canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva participe das nossas promoções inclusive da promoção de final de ano comece o pé comece o ano com o pé direito tá pessoal trabalho para o amor e trabalho para a abertura financeira eu desejo a todos vocês felicidade sucesso realizações obrigado por tudo se inscreva no canal e deixe o seu like aí pra gente gratidão e deixe o nosso like e aí e aí e aí Obrigado.